Olá, pessoal! Este é o meu sinal visual e o meu nome é Felipe Baleia. Neste vídeo, nós vamos aprender metonímias. Metonímias? O que são metonímias? Metonímia é a transposição dos significados. Neste momento, vamos apresentar alguns tipos de metonímias considerando parte pelo todo. Tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda. Este primeiro exemplo que foi apresentado é uma metonímia que considera parte pelo todo. Agora, vem uma informação muito valiosa para vocês que estão nos assistindo. Existem metonímias em libras? Claro que sim! Segundo alguns estudos de Sá, Gonçalves e Estelita, conforme a página 3, Temos a seguinte citação. É abordada nos estudos de significação das línguas de sinais, pois a partir dela é comum o surgimento de expressões metafóricas. Dizemos assim, que ela faz parte do processo de produção de nova significação e de novos sinais. Vejam que interessante! Em complemento a este estudo da citação, os mesmos autores afirmam o seguinte. Estes sinais metonímicos são representados a partir de um alto grau de iconicidade, partindo sempre de uma característica do referente para a produção do sinal. Mas, onde eu posso utilizar as metonímias em libras? As metonímias em libras, conforme este artigo que foi utilizado para apresentar a vocês o conceito, e logo após estes exemplos, está mais presente quando precisa representar os sinais de frutas. Vejamos o exemplo sinalizado do sinal carambola. Agora eu peço que vocês observem esta imagem da carambola. Observaram? Agora vamos ver o sinal de carambola. Quando vocês observam esta sinalização, ou seja, vocês já tem o todo aqui com o sinal de carambola, muitas vezes pode não ser perceptível que aqui temos um referente, ou seja, apenas uma parte da carambola. Ou seja, quando vocês veem estas duas configurações de mão, vocês veem as ondulações da carambola, para que represente a fruta inteira. Então nós temos aqui a representação da parte, e quando eu faço o sinal das ondulas, né? Eu pego estas configurações que são as ondulações da carambola, e faço este movimento, eu tenho o sinal da carambola, ou seja, a fruta inteira. Vamos conhecer mais um tipo de metonime em libras. Parte da ação pela ação. Agora eu peço que vocês observem esta ação. Vamos apresentar para vocês esta ação, porém em etapas para que vocês consigam perceber a ação pela ação. Então vamos lá, este sinal, o sinal de banana que nós temos, tem uma representação da ação para a ação. Como é feito? Com duas configurações de mão, sendo uma configuração de mão em D, e a outra configuração de mão em A, certo? O que vai acontecer aqui? Quem vai receber a ação vai ser a configuração de mão em D, certo? Que representa a fruta. O fato de descascar a banana é realizado, ou seja, pratica-se a ação com a configuração de mão em A. Como assim? Compreenderam este exemplo? O que esse exemplo nos apresenta? Que nós temos as configurações de mão do sinal, e a ação de descascar a banana é feito de um praticando a ação com a outra configuração de mão, para que gere a ação de descascar a banana. Então, nesse caso, não pode ocorrer ao contrário. Como assim? Se eu disse para vocês que, no caso, essa configuração de mão dominante fica aqui, e quem pratica a ação com a configuração de mão em A para que gere a ação de descascar a banana, não pode ocorrer ao contrário. Que a configuração de mão A, aqui, que vai ser a mão dominante, e no caso, quem pratica a ação com a configuração de mão em D. Não seria um sinal, não seria uma representação de metonímia da ação pela ação, correto? Neste exemplo de metonímia da tirinha, temos uma metonímia do autor pela obra. Observem a tirinha. Vocês viram que engraçado? E o que tem por trás dessa tirinha, nos apresentando a metonímia do autor pela obra? O menino diz, a bibliotecária. Eu já li Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. A bibliotecária, assustadamente, ressuscitou! No caso aqui, poderia ter sido apresentada a própria obra do autor Machado de Assis. Mas, na fala, foi substituído por dizer o próprio Machado de Assis. No caso, ele poderia estar representando, mostrando o próprio livro da literatura, das produções do Machado de Assis, em vez de dizer sobre ele mesmo. Outro tipo de metonímia muito utilizado. Acredito que todos vocês já devem ter visto, já devem ter utilizado, principalmente nos nossos contextos cotidianos. Tipo de metonímia que usa a marca pelo produto. Filho, eu já não mandei você buscar aquele bombril para lavar essa louça que está aí faz 5 dias? Vejam bem, bombril é sinônimo de palha de aço. Dificilmente, vocês vão ver em qualquer situação, Filho, já buscou a palha de aço? Muitas vezes nós utilizamos a marca do produto, ou seja, a marca aqui no caso, a marca é bombril. Em vez de dizer a própria palha de aço foi utilizado para a representação. Então, aqui nós temos a marca pelo produto. A metonímia é uma figura de som muito utilizada no cotidiano. Vocês já pararam para pensar? Ela transpõe os significados em seus diferentes contextos de uso. Se você aprendeu algo nesse vídeo, que eu acredito que sim, por isso que você está assistindo até o final, não se esqueça de deixar sua opinião aqui. Deixe seu gostei. Diga nos comentários suas dúvidas. No próximo vídeo, vamos conversar sobre outra figura de palavra, a catacrese. Então, não perca os próximos vídeos. Se inscreve aqui no canal. Estou esperando vocês se inscreverem. Já se inscreveram? Temos vídeos novos toda segunda e terça-feiras. Até mais!